Buenos dias, tiquitos! Vamos começar na evaluación ahora? Muy bien! Olá, sexto e sétimo ano, vamos nos orientar para avaliação de espanhol, tá certo? Nós vamos conversar na live a respeito das orientações, vou dar algumas dicas, mas eu vou deixar essa videoaula sempre à disposição de vocês aí nessa semana, para que, se você esqueceu de algum detalhe, alguma orientação dada na nossa aula ao vivo, que você tenha como voltar e assistir essa videoaula, ok? Vamos lá? A avaliação valendo 10 pontos, certo? Então, tem aqui as instruções, vocês já estão acostumados a fazer prova, mas vamos passar pelas instruções assim mesmo. A avaliação vale 10 pontos, lembra que o valor está descrito do lado de cada questão, tá? Sempre tem o valor que a questão vale, ao lado da questão também está o idioma indicado, se é português ou espanhol, tá? Não responda com o idioma diferente do indicado. Cada questão responda no idioma pedido, porque senão você vai perder ponto, porque errou o idioma que foi orientado, tá certo? Onde que a gente tem isso? Ó, questão 1, por exemplo, responda em português, vale 1 ponto e meio, tá? Então, sempre fiquem atentos aqui, qual idioma que você vai responder. Questão de interpretação em português, valendo 1 ponto e meio, tá? Acostumem a responder as provas com caneta, caneta azul ou preta. Não responda de vermelho, nem canetas coloridas. Lembra que a avaliação é um documento. Documento escrito a lápis, ele não tem direito a recorrer se você não concordar com a correção do seu professor. Para todas as disciplinas é assim, não é? Então, tente fazer a caneta, tá? Não conseguindo, ok, mas vamos acostumar a fazer de caneta azul ou preta. Leia as questões com atenção, isso vocês já fazem, né? Então, vamos às orientações. Questão 1, como sempre, você vai ler o texto e fazer o que se pede. Não vou ler o texto, porque você precisa ler e compreender o que esse texto em língua estrangeira está dizendo. O nome é Los Efectos Terapêuticos de Larissa. Lembra de observar o texto como um todo. Texto é escrita e imagem. Lembra disso, tá certo? Sempre ao final do texto, nós temos aqui o vocabulário. Aproveite esse vocabulário, tá, pessoal? Eu sempre incluo palavras que eu imagino que vocês tenham esquecido, porque são pouco usuais, ou palavras que são necessárias para a sua interpretação ou que realmente vocês não passaram por elas ainda, tá? Muito diferente do que a gente já tenha estudado em sala de aula. As demais palavras, vocês têm toda a possibilidade de compreender, tá certo? Mas usem o vocabulário, vai ajudar vocês. O que a questão pediu, então, para você responder, não é? Tenho três perguntinhas aqui. Todas as três, segundo o texto, tá certo? Ele vai perguntar, segundo o texto, por que as pessoas riem cada vez menos. Tá escrito lá. Não pense que não tem resposta. Tem sim. Nos tempos atuais, qual a média que o indivíduo ri por dia? Essa informação também tem no texto. E na C, se tinha uma vantagem que provoca o ato de rir para a vida do ser humano. Claro que essa pergunta aqui não é o que você acha. É para você citar uma vantagem que tem lá no texto, tá? Não se esqueça disso. Então, vamos para a próxima. Número 2. Ó, um verdadeiro ou falso, que é de acordo com o texto lá em cima. Coloquei aqui as opções em português, mas tudo que está dito aqui em português foi citado lá em cima no texto. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Coloque aqui na coluninha V ou F. Na questão 3, vou subir um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Você vai ler este textinho que está aqui, olha. E aqui a questão já não é mais sobre o texto. Agora ele vai falar sobre a nossa gramática do verbo gostar. Olha aqui, ele aparecendo em dois momentos desse texto. Esse aqui é o verbo gostar, certo? O que ele quer? Que você responda a essas duas perguntinhas. Por que a garota do texto utiliza me gusta e não me gusta nas frases aqui desse texto? Por que aqui ela usou no singular me gusta e não usou no plural me gusta? Então, olha, na letra A, uma frase é assim, olha. Na frase, sou eu na tica, muito alegre e me gusta, combinar colores ao vestir. Por que é que esse me gusta aqui está escrito assim no singular e não está escrito me gusta no plural? Tem uma palavrinha nessa frase aqui, olha, que vai te dar essa resposta, não é? Alguma palavra dessa frase vai indicar que ela tem que usar o gusta no singular e não no plural. Lembra da nossa aula. A outra frase, a segunda frase é assim, El vestido que mais me gusta é um azul que me regalou minha abuelita por mi cumpleaños. Por que que de novo ela usou me gusta e não me gusta? Qual é a palavrinha aqui? Desde o começo da frase vocês vão observar, tá? Que palavrinha nessa frase indica que ela tem que usar esse me gusta no singular e não no plural? Escreva aqui, tá? O que você vai dizer? Por que a palavra tal pede para usar no singular e não no plural? É aquela regrinha que vocês têm lá na sua atividade do verbo gustar, tá bem? Aqui também é o mesmo assunto sobre o verbo gustar, mas agora em forma de tirinha, na tirinha da Mafalda, você vai ler que aqui tem um balãozinho em inglês, porque ela está ouvindo música. Eu vou deixar vocês interpretarem, tá? Aqui, ó, o Manolito está bravo porque ele falou alguma coisa. Agora, a letra A me pede o seguinte, ó, explique por que no último quadrinho, então, você vai ficar atento a este quadrinho aqui, ó, por que que no último quadrinho, Mafalda, Mafalda, né, está em português, Mafalda utiliza gustam e não gusta. Aqui é o contrário, ó, ela usou no plural gustam, ela não usou no singular gustam. Por quê? A frase é assim, ó, A médio mundo le gustam los perros. Não posso falar nada a respeito do vocabulário. Vocês vão ter que lembrar aí as palavrinhas, tá? E me explica por que que ela usou gustam no plural e não usou no singular. Tá bem? Já conversamos isso na live, não foi? Muito bem. Questão 4. Aqui fica um pouquinho mais fácil. Você só vai preencher aqui, como nas nossas atividades, o espacinho que tem no meio, ó, da letra A à letra E, com a forma singular gusta ou a forma plural gustam, tá? Um ou outro. Na frase é a mimê, aí você vai escrever gusta ou gustam. Então, completando a frase, Los vaqueiros, lembra do seguinte sétimo ano, a segunda parte do texto, ela é importante para te indicar qual dos dois que você vai usar, não é? Aqui eu tenho, ó, vaqueiros, A Mariana le gusta ou gustam ir al cine? A nosotros nos gusta ou gustam esta camisa blanca? A mi amigo Paco, Paco é o nome do amigo, não é? Lê, gusta ou gustam los deportes marinos? A eles les gusta ou gustam todos los tipos de helado, tá? Lembra que a última parte vai me indicar se eu uso singular ou se eu uso plural, tá bem? Ela é a mais importante aí da sua frase. Cinco, também você vai continuar respondendo em espanhol, ó. Você vai completar a frase agora com a conjugação do verbo em gerúndio. Lembra que o gerúndio é para falar o que alguém está fazendo. Na questão cinco, eu já coloquei o verbo estar para vocês aqui, ó. Nosotros estamos, como é que eu coloco o verbo tomar no gerúndio? Tá? Nosotros estamos, conjuga o tomar no gerúndio, café. Papá está, já coloquei o verbo estar, ó. Mas como que fica o verbo traer no gerúndio? La pizza. Tu estás, coloca o verbo rugar no gerúndio. Com tus hermanos. Mis padres están, conjuga o verbo viajar no gerúndio a Paris. Yo estoy, conjuga o verbo estudiar para el examen. Muy bien? A questão seis também é gerúndio, mas agora ele pede um pouquinho mais, ó. Ele pede para você olhar as imagens e aqui embaixo você colocar a perífrase estar mais gerúndio. Aqui em cima, ó, na cinco, já coloquei para vocês o estar na frente, não é? O estar não vai combinar sempre com o sujeito, ó, estamos, está, estás, estão, estou, e tá combinando com o sujeito da frase. Aqui você também vai ter que combinar, olha, é um menino, é um senhor, aqui, ó, é mais de uma pessoa, lembra disso, na hora de conjugar o seu verbo estar, tá? E junta o gerúndio, tá certo? Por exemplo, assim, se eu estivesse falando que eu estou dormindo, eu ia usar o verbo estar como primeira pessoa, ó, eu estou dormindo, não é? Se eu estivesse triste, não, deixa eu ver, eu não, eu já coloquei, né? Eu estou falando sobre o Marcos, outra pessoa, não é? Ele. Aí eu vou dizer assim, Marcos está triste. Não, 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 perdão, é para ser gerúndio, né? Esse não pode ser triste. Vamos ver o que o Marcos está fazendo, ele está caminhando. Marcos está caminhando, aí eu estou vendo o Marcos lá. Então, eu vou dizer, ó, Marcos, ele está caminhando muito depressa, não é assim? Mas vocês não precisam formar a frase completa, não, tá? Precisa colocar aqui embaixo só o estar mais o gerúndio, tá certo? Só essa formação aqui, estar mais gerúndio. Só observa se é uma pessoa ou se é mais de uma pessoa, para você não conjugar o verbo estar errado. E lembra que nenhum desses personagens é você. Então, não pode ser em primeira pessoa esse verbo estar. Nós estamos falando sobre um menino, um senhor, três crianças, uma menina, um... Ah, não, perdão, aqui são dois, né? Uma imagem só. Uma menina e um menino, ó, eles dois aqui, ó. E um bebezinho. Veja a ação que eles estão praticando, tá certo? Tem sempre a indicação da ação. E você escreva o verbo de ação no gerúndio, tá bem? Na questão 7, nós vamos falar sobre os advérbios de tempo, mas não precisava ter decorado. Precisava saber o que eles significam, não é? Coloquei aqui uma listinha de advérbios de tempo. Você vai preencher, como numa atividade que a gente fez, um caderno, de a até h, cabe um desses daqui em cada frase, tá, gente? Segundo a frase e o significado do advérbio, claro, você vai preencher no local correto. É um para cada frase, mas você precisa saber o que é temprano, o que é depois, o que é depois, o que é luego, o que é mientras, o que é antes, ayer, manhana e a noite, tá certo? Cabe um em cada frase de A a H, tá certo? Questão 8, já quase chegando ao final. Você vai circular, ó, um, só uma palavrinha pode estar circulada aqui nessa tirinha, tá, gente? Gente, circula para mim um advérbio de tempo. Que palavra nessa tirinha toda, ó, são quatro quadrinhos. Qual palavrinha que está nesse quadrinho é um advérbio de tempo, tá certo? Só uma palavra circulada, por favor. E aqui no 9, e última questão de vocês, nós temos aqui objetos, uma máquina de costura, objetos de cozinha, uma seringa, uma máquina de escrever, e aqui é uma pia, ó, uma pia com os canos aqui, mostrando os canos. Qual profissão utiliza cada objeto desse? Você vai colocar o nome da profissão aqui. A, B, C, D e o E faltou, galerinha, perdão. Vamos fazer o seguinte, ó, A, B, C, D e E. Escreva o Ezinho aqui embaixo para mim, tá certo? Se quiser colocar aqui do lado, também tanto faz, tá bom? Mas escreva para mim, A, B, C, D e E. Cortou aqui no nosso quadro, tá bem? São cinco profissões que você vai colocar na número 9. Letra A, quem usa a máquina de costura? Letra B, quem usa esses objetos de cozinha? Letra C, quem usa esse objeto aqui, que é essa seringa? Professora, pode ser dois profissionais, pode colocar um ou outro? Pode, se quiser colocar os dois, também pode, tá? Letra D, quem usa uma máquina de escrever? E E, quem é que faz algum serviço aqui relacionado à pia? Ó, tá vendo que a pia tá entupida? Olha aqui um desentupidor de pia. Quem faz esse serviço aqui? Escreva ou aqui na frente mesmo, ou vocês colocam um Ezinho aqui e me ajuda a escrever aqui embaixo, tá certo? Sétimo ano, confio em vocês, vocês são ótimos. Tentem fazer a sua prova sem olhar em nenhum local, para que você se questione se você aprendeu ou não esse conteúdo, tá certo? Caso não tenha como não olhar, né? Uma coisinha um pouquinho mais difícil do que outra, como o verbo gostar, dá uma olhadinha, feche o caderno e volta para fazer sua prova, tá certo? Mas se testem, porque aquilo que não for aprendido, nós temos que trabalhar um pouquinho melhor no nosso retorno, tá certo? Por agora, bons estudos, boa avaliação, que tenham muito êxito, vocês são muito inteligentes e eu sei que vocês vão fazer um excelente trabalho. Beijos e até a próxima. Beijos.